Glória a Jesus, aleluia! Espírito Santo, glória a Deus, glória a Deus, leve a Deus por aqui, que vale a Jesus, Espírito Santo, O que Deus me enlouca Use as palavras Que o meu Deus me enlouca O que Deus me enlouca Junte da minha fraqueza Eu sei como Deus me enlouca Espírito Santo Vem descer por mim Todas as coisas do pé Contra o bem Daqueles que amam a ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou perdido Só Deus sabe a dor Estou sentindo Meu coração está perdido Mas o meu amor está perdido Só Deus sabe a dor Estou sentindo Meu coração está perdido Mas o meu amor está perdido Todas as coisas do pé 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 Dodo o bem Todas as coisas do pé Do bem Daqueles que amam a ti Espírito Santo, venho orar por mim Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu cantor está Espírito Santo, venho orar por mim Estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu cantor está subindo Amém 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 Amém